Elis, eu estava lembrando, sabe do que? Eu não sei se eu já contei pra tu, essa história do bis, que chocolatezinho aquele? Eu estava em Guarulhos em 2004, 2004, olha que negócio da peste. Eu estava já no portão, já no embarque, já, para ir embora, para voltar para Recife. Aí eu vi um chocolate desse aqui no meu lado, não vou repetir o nome mais não, todo mundo já diz, né? Todo mundo já sabe. Aí tinha um chocolate desse aqui na cadeira aqui do lado. Aí eu olhei, eu disse, a peste é quem pega, isso aí vai me desmaiar, vai levar a minha bagagem, né? Matuto, bem criado, né? Se eu mesmo não pego, eu mesmo não pego. E a tentação, né? Eu mesmo não pego. Aí o cara senta na outra cadeira e faz, é seu, eu disse, posso ficar, eu disse, fique à vontade. Na hora que, isso era a semana de Páscoa, viu? Semana de Páscoa, Semana Santa. Na hora que ele abriu, aqui atrás. Pé, ninguém resiste ao mês, você levou uma cesta de chocolate. E um ano de chocolate. Eu disse, me indê, eu disse, me indê, me indê, eu vi, me indê, ué? E o rapaz, e o rapaz assustoso também. E aí chegou um coelho, com as cestas, um ano de chocolate, mais uma bicicleta. E eu digo, não quer mais nem ouvir, né? Aí eu disse, marra, rapaz. Aí eu peguei também uma blusa de chocolate, não quero nem ver mais. Eu digo, marra, rapaz, no meu lado, do meu lado, se ofereceu pra mim, né? Se ofereceu pra mim, eu não peguei. Ninguém resiste, aí, olha, festa da febre. E confeta, e aparece do nada nessas coisas. É, um ano de chocolate grátis, uma geladeira, uma bicicleta, um, oi, 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 oi. Isso é uma miséria. Eu olhei pro cara e disse, isso é um, isso é um, isso é um amaldiçoado isso aí, é? Isso é um amaldiçoado, isso vai pagar, ele vai pagar. Não, vai, isso é um amaldiçoado, ele tomou de mim. Ele tomou de mim, né? Ei, 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 mas Jesus sabe o que faz, né? É, deixa ele. Vá, pegou, falou de aberto. E olha que eu não tenho rancor com ninguém, viu?